oi pessoal tudo bem então hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um super hiper mega power paper squish que no caso é um paper squish bem grande então vamos lá bom primeiramente vamos falar vamos conversar um pouquinho com o Brad Oi pessoal o que que vem mas então antes disso não esquece deixar o seu like se inscrever no canal e dar uma passadinha no meu último vídeo e também ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma coisa nova então vamos lá então pessoal como a gente não tem uma folha grande além de colocar três folhas uma com as outras com cola pode ser qualquer cola mas eu tô usando a cola bastão vamos colar o papel xametes agora que você passou a cola você cola bem rente aqui e vamos para o outro lado agora a gente olha um pouquinho agora vamos para o outro lado pronto gente assim ficou a nossa folha grande depois de seco nós vamos desenhar o nosso e vou desenhar uma parte agora eu vou desenhar a outra pronto aqui a parte da casca e agora a gente vai fazer a parte das bolinhas gente não sei se tá dando para vocês verem mas ó agora a gente tá fazendo aquelas listrinhas de sorvete agora nós vamos para as bolinhas de sorvete bom gente já fiz uma bolinha aqui agora nós vamos fazer a outra bolinha vocês podem puxar do jeito que vocês quiserem eu vou puxar daqui até aqui e vai ficar assim a gente vai fazendo mais bolinhas e aí gente vocês vão fazendo quantas bolas que vocês quiserem de sorvete gente agora nós vamos fazer aquelas listrinhas que tem na casquinha aí quando tiver pronto vou mostrar para vocês olha que legal gente já fiz as listrinhas já pintei algumas bolinhas agora eu vou terminar de pintar essas bolinhas aqui e trago pronto para vocês agora eu tô pintando rosinha que é para ser o de iorlute quando tiver tudo pintado eu volto pronto gente depois de pintar todas as bolinhas olha que fofo que ficou agora eu estou pintando a casquinha de cor caramelo então gente eu colei mais três folhas que vai ser a parte de trás do sorvete aí vocês vão colar as laterais e vão ficar bem assim ó agora você vai recortar todo o sorvete bom gente aí vocês vão pegar a cola vamos passar em toda a lateral aí eu vou deixar essa lateral aqui para colocar o enchimento bom gente depois de ter colado e ter deixado uma lateral para colocar o enchimento vocês vão preencher tudo com durex para depois colocar o enchimento vamos lá pessoal nesse daqui eu sempre faço sozinha mas agora estou pedindo ajuda da minha mãe porque é muito difícil aí vocês vão colocando gente ó assim aí fica mais fácil depois você pode colocar no outro lado não vai abrir né mas aí gente tem que deixar a parte que vai colocar o enchimento não esquece de colar tudo e aqui que vai o enchimento ó mostra Júlia aqui ó então essa parte não vai colocar o durex agora pronto gente já colocamos o durex ó já colocamos as duas partes e agora nós vamos colocar o enchimento e agora nós vamos colocar o enchimento é aqueles enchimentos que enche pelúcia sabe então vamos lá então gente foi esse o Pepe Descrush Mega Power e Ultra não sei como é que fala gente super grande que eu e minha mãe fizemos gente ficou super bonitinho ó fica de menta esse de maracujá essa de laranja não sei se existe mas aqui é de chiclete aqui é de strawberry aqui é ceju aqui é de iogurte e aqui é de uva bom e já que minha mãe estava querendo fazer mais um ela fez ela mesmo gente assim gente então vamos lá ta 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 ta.. ara bom olha isso gente coisa mais fofa uma pipoca e olha gente tamanho delas super macia, olha saiu até de ursinho de longa-da-se de travesseiro sim aí ó olha a carinha dela que fofinha Ficou muito fofo, né, Júlia? Sim. Júlia, se tiver muito like, vamos fazer o quê? Um paper squish do meu tamanho, gente. Imagina um paper squish com 1,48m. Uhul. Se o paper squish é do tamanho do Brad, imagina um do meu tamanho. Ah, gente, eu também tô devendo pra vocês a máquina super, hiper, mega, power, gigante. Tá? Então se esse vídeo tiver muito, 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 muito like, a gente vai fazer um paper squish do meu tamanho. E o próximo vai ser uma... não. Primeiramente, vai ser a máquina, né? O segundo vai ser o fazer um paper squish do meu tamanho, que vai ser o vídeo mais inesperado. Então, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e não esquece de ativar as lindas notificações pra não perder nada. Beijinho, beijo, tchau, tchau. Tchau.